Nova lei pune com prisão quem divulgar fake news durante as próximas eleições. Sobre esse assunto, a gente conversa com Oliveira Júnior. Oliveira, qual é a pena para quem compartilhar notícias falsas? Bom dia. Bom dia, Edivaldo. Bom dia você que acompanha o Cadeia. A lei foi sancionada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, já está valendo, portanto, para as eleições do próximo ano. E a pena varia de dois a oito anos e pode ser, inclusive, aumentada. Nós vamos conversar com o advogado Estácio Chaves de Souza, que é membro da Comissão Eleitoral aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB aqui em Mato Grosso, para detalhar para o cidadão sobre o risco que ele, inclusive, corre, o eleitor comum, doutor, de, ao divulgar, compartilhar uma notícia falsa, ele pode ser enquadrado, denunciado e pode ser preso, de acordo com a lei agora. Não? Bom dia. Bom dia. É, de fato, ele pode ser preso se ele divulgar alguma notícia falsa com finalidade eleitoral que ele saiba que é falsa. Então, ele precisa saber que a notícia é falsa e ele divulgar alguma informação falsa do candidato, falar, por exemplo, olha, determinado candidato está comprando votos, né? Ele pode, então, vir a ser investigado e condenado, aí, de acordo com essa nova lei que foi promulgada ontem. O que a lei fala, doutor, a respeito de quem produziu esse material falso, essa fake news, e de quem compartilhou? A pena é a mesma? A pena é a mesma, tanto para quem produziu a notícia falsa, a notícia fraudulenta, tanto para quem compartilhar. Inclusive, se esse compartilhamento for por perfil falso ou anônimo, a pena pode ser aumentada em um sexto. Então, se eu, com perfil falso, vou lá e compartilho uma notícia falsa, que eu sei que é falsa sobre determinado candidato, a minha pena pode ser aumentada. E é a mesma, tanto para quem produziu a notícia falsa, quanto para quem está apenas divulgando a notícia falsa. O senhor acredita que os criadores dessa notícia falsa, vamos supor que o candidato contrate um marqueteiro para produzir esse material, essa lei pode chegar até o candidato, ele pode ser preso, haverá como provar a autoria desse crime? É possível, é possível que ele chegue até o candidato, que o candidato possa vir a sofrer alguma sanção, porque a justiça eleitoral é uma justiça muito célere e tem meios de investigação muito bons, ela tem um poder de polícia, então ela tem instrumentos para buscar e condenar tanto candidato quanto eleitores ou agentes de campanha que estejam divulgando notícias falsas. Como o senhor bem disse, é o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, de cada estado é que vai investigar, isso vai demandar aí de um pessoal, um aparato tecnológico, inclusive de pessoal com conhecimento em informática, para inclusive chegar até os autores. Sim, tanto o TRE como no ano que vem nós temos eleições municipais, são também as comarcas, então o TRE vai estar um pouco mais afastado nas eleições municipais, mas o TRE tem um aparato muito bom, um corpo técnico muito qualificado, principalmente no que diz respeito à informática, porque o TRE é uma justiça que já vem se digitalizando há muito tempo, antes mesmo das outras justiças especializadas, então eu acredito que eles terão sim o aparato necessário para coibir a divulgação de fake news nas eleições municipais de 2020. A lei já passa a valer para o período pré-eleitoral, por exemplo, a partir de janeiro, é o ano que nós teremos eleições municipais, então a lei já estaria valendo antes mesmo da campanha? Eu acredito que sim, na minha interpretação, nesse período de pré-campanha, a lei já tem validade, então a partir de agora, como nós já temos vários pré-candidatos, a partir de agora, quando alguém divulgar uma notícia falsa contra um pré-candidato, eu acho que ele já pode sim ser investigado e eventualmente condenado, se ficar comprovado ali que ele estava divulgando uma notícia falsa, por qualquer meio, inclusive digital ou não, e sabia que essa notícia era falsa, sabendo da inocência do candidato ou do pré-candidato, ele divulga essa notícia, então eu acredito que sim, ele possa ser condenado já agora, no período de pré-campanha. As pesquisas eleitorais também estão sujeitas a essa penalidade? Olha, se a pesquisa eleitoral for de alguma forma fraudulenta, eu acredito que sim, se ela não tem nenhuma base estatística, alguém divulga essa notícia apenas com, por exemplo, enquete ou alguma coisa do tipo, que não seja, né, estatisticamente, eu acredito que isso poderia sim se encaixar numa modalidade aí de fake news, né, as fake news, elas são muito diversas, então ela vai desde a notícia que é falsa, totalmente falsa, ou aquela notícia que é tirada de contexto, né, que tem elementos de verdade, mas que fora do contexto ela informa outra coisa ali a fim de ludibriar o interlocutor. Ok, obrigado pelas informações, doutor Estácio Chaves de Souza, da Comissão Eleitoral, da OAB, portanto, está valendo a partir de agora, a lei foi sancionada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, e a pena, repetindo, pode ir de dois a oito anos de reclusão. Voltamos com você, Edivaldo. Obrigado. Obrigado.